Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Ninguém Pode Saber ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série que é protagonizada pela atriz Toni Collette, veio me perguntar se ela ganhará ou não uma nova temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma segunda temporada. Porém, se a série norte-americana tiver uma boa audiência, as chances dela ser renovada aumenta, mas aumenta muito. E eu digo isso pelo fato da série ter um elenco renomado e essa junção de fatores sempre aumenta as chances de renovação. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série chegaria aqui no Brasil entre dezembro desse ano e junho do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Ninguém Pode Saber, gostou do que viu e novela da série ganhar uma continuação? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e descobriu todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que é o Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Fui!